Aê, é o baile dos vigarista, a fonte dos Mandela hein É o Leuton da Ruonze, do bruxo de Itacoa Adrenaline, quatro rodas dentro da minha doblou Com carro e movimento, ela veio e sentou Ela sentou, sentou, tão forte que capotou Ela sentou, sentou, tão forte que capotou Ela sentou, sentou, tão forte que capotou Ela sentou, 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 sentou Ela sentou, 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 sentou Adrenalina e quatro rodas dentro da minha dobro Com carro e movimento ela veio e sentou ela Sentou, sentou, tão forte que caputou 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 Fim, fim, fim...